Você já tentou cantar um samba, uma voz, um rock ou qualquer outra canção popular com a respiração do canto lírico? E deu certo! A música popular é rítmica, solta e livre, assim como um bom canto popular, que precisa domínio, expressão e personalidade sem perder a naturalidade. E só tem uma respiração que é natural, dinâmica, eficiente, inteligente e automática. A respiração diafragmática ou abdominal. Ao contrário da respiração intercostal da escola de ópera, que é exagerada e rígida para conseguir um volume que seja escutado por encima da orquestra, a respiração abdominal diafragmática nasce com a gente. Estimulá-la e desenvolvé-la para o canto topular é muito fácil e natural. Por isso, um cantor popular se beneficia muito mais de uma respiração natural aprendida em uma aula de yoga, que é de uma pesada técnica de respiração lírica que limitará seus movimentos. Mas melhor ainda é uma respiração diafragmática especializada e aperfeiçoada para cantar. Olá, humanos e humanas cantantes! Eu sou a Barclay e espero Emergência Vendabal, o espaço onde a gente discute exercícios e dicas para a sua saúde vocal. Hoje apresentaremos uma rotina de exercícios que estimulam, recuperam e fortalecem sua respiração natural. Então, toca com a neta lixão da gênera! Assim como a higiene vocal, a respiração diafragmática é a base da técnica do canto popular, mas também é fundamental para a recuperação dos cantores líricos e de outros profissionais da voz que sofrem com desgaste diário. A rotina de respiração que aprenderemos a seguir foi especialmente criada por mim para apresentar neste programa. Assim como a rotina de aquecimento vocal que apresentei no primeiro Emergência Vendabal, aquecimento vocal ou lorota, usar as juntas para aquecer e condicionar sua voz será perfeito. As duas rotinas são curtas e simples, pouco minuto diário que podem fazer toda a diferença para sua saúde, seu domínio vocal e sua performance. Durante o trabalho, nunca força o resultado. Os próprios exercícios irão resolvendo e aperfeiçoando a si mesmos, já que foram criados para estimular a capacidade de seu próprio corpo encontrar o equilíbrio. E para isso, o conforto é um bom guia. É tão fácil e natural que nem é preciso muita repetição. Os resultados têm a ver com regularidade a longo prazo, numa pequena rotina diária e não com repetições cansativas. Por isso, faça pouco, procure sempre o prazer do movimento e quando se empolgar e quiser fazer mais, faça pausas ou deixe para mais tarde. Sorte! Método Vendabal de técnica vocal para a música popular. Rotina básica de estímulo, recuperação e fortalecimento da respiração natural. Introdução, preparação do espaço e do corpo. Vista a roupa confortável. Escolha um espaço que permita ficar à vontade descontraído. Um espelho na frente pode ajudar muito a se perceber. Alongue a coluna, espreguice e você este bastante. Faça o que você precisar para descontrair, para ficar à vontade. Se você já tem exercício próprio para relaxar o corpo e alongar a coluna, faça-os. Exercício para relaxar o pescoço também ajuda muito. Exploração, reconhecendo a respiração. Em pé ou sentado, apoie uma das mãos no tórax e outra na barriga. Feche os olhos, observe a respiração. Localize os movimentos. Está no tórax, na barriga ou nos dois lugares juntos? Tome uns segundos. Não se apreça em responder. Postura corporal. Posição de Tai Chi Chuan. Fique em pé, com a coluna ereta e relaxada. E o peso corporal, descansando nas pernas. Evite ficar rígido ou esticar os joelhos, que devem funcionar como molas. A melhor posição para nosso corpo é a posição do Tai Chi Chuan. Com os pés afastados, a altura dos ombros. Preste atenção, não é um modelo fixo, isso é um mecanismo dinâmico. O músculo costureiro liga as pernas ao abdômen e ao diafragma. E é fundamental no processo respiratório. Estimulando o mecanismo natural do diafragma quando caminamos. Uma vez que o peso corporal é essencial, os resultados ficam rápidos e contundentes quando os movimentos das pernas são incorporados. Preparação, percepção da tensão. Inspire pelo nariz, enchendo o tórax com muita vontade. Pegue todo o ar que puder enquanto se ergue, esticando bem as pernas. Acompanhe o movimento com as mãos sobre o peito. Retenha e pegue alguns segundos. Sinta a tensão dos ombros e do pescoço. Depois, comece a soltar o ar devagar pela boca enquanto vá dobrando as pernas e descendo. Esvaziando primeiro o peito e depois a barriga. As mãos acompanham o movimento deslizando devagar para a barriga e ajudando a esvaciar o ar como um balão. Esvacie o ar. Aperte suavemente a barriga sem endurecer para tirar todo o ar que sobrar. Espere um momento sentindo todo o peso corporal e descansando nas pernas. Desenvolvimento. Sequência loop. Continue a partir da última posição. Agora começará a sequência que será repetida em loop. Comece inspirando pelo nariz muito devagar, tentando encher a barriga como um balão. Ao mesmo tempo, empurre os abdominais para fora enquanto comece a serguer, esticando as pernas muito lentamente como na preparação. Acompanhe com as mãos nos abdominais baixos para ajudar a orientar o ar para lá. Retenha o ar. A partir desse momento, o exercício fica igual à preparação. Comece a soltar o ar pela boca enquanto vai dobrando as pernas e descendo. Se tiver ar notórias, ponha as mãos nesse lugar para ajudar a esvaciá-lo. A seguir, ponha as mãos nos abdominais baixos. Esvacia a barriga como um balão e espere o momento, retendo o ar e descansando o peso corporal nas pernas. Repita esta sequência em loop mais duas vezes. Rotina completa. Preparação e loop. Agora vamos fazer a rotina completa com a preparação e a sequência em três loops. Assim como você fará todo dia. Ela está destacada agora para você poder acessar com facilidade e exercitar juntos toda vez que precisar. Também tem o link do momento que começa a rotina completa na descrição desse vídeo. Aqui você acompanhará meus tempos, mas quando melhorar e fizer sozinho, preste atenção e respeite seu próprio ritmo. Sua própria necessidade mais rápida ou mais lenta, que também terá alterações de um dia para outro. É assim mesmo, não se preocupe. Nosso sistema respiratório é muito sensível ao estado emocional e ao ambiente. Use os exercícios para perceber e respeitar como você está nesse momento. E comprovar o avanço a longo prazo. Então, vamos lá. Inspire devagar pelo nariz, enchendo o tórax enquanto sobe com as pernas. Retenha uns segundos. Solte o ar pela boca bem devagar, esvaziando primeiro o tórax e depois a barriga. Se ajude com as mãos. Retenha uns segundos. Inspire lenta e suavemente, tentando começar enchendo a barriga. Retenha uns segundos. Solte do mesmo modo. Retenha. Inspire. Lembre de começar pela barriga. Retenha. Solte. Retenha. Inspire. Retenha. Solte. E pronto. Descanse um momento. Sentado. Toque um pouco de água. Repita a rotina completa. Com a preparação e a sequência com três lupes. E é isso. Você pode prosseguir mais tarde ou amanhã. Se não conseguir encher a barriga nas primeiras vezes, não tem problema. E se sentir a necessidade, pode encher o tórax também. Mas com o estímulo continuado do exercício, em pouco tempo só será necessário encher a barriga. E será fácil. Comprove. Nunca force o resultado. Exploração final. Repita a mesma exploração do começo desta rotina. Sentindo com as mãos o movimento do ar entrando e saindo do corpo. Mudou alguma coisa? Tome uns segundos e não se aprecie para esconder. Apertensas finais. O exercício é forte. Pode causar tontura ou sensação de falta de ar. É normal. Nada demais. É só sentar um pouquinho e esperar que passa rapidinho. E melhor deixar para mais tarde. Uma vez terminado o exercício, tem que ser da respiração para cantar. A melhor dica é simplesmente deixar o peso corporal nas pernas flexíveis. Com um tempo, você vai comprovar que a respiração está melhorando sozinha. Ficando mais eficiente. Vamos, não deixe para amanhã. Comprove e depois me conta como foi. Este exercício ajuda a melhorar a respiração, estimulando a recuperação do equilíbrio natural do corpo. Devolvendo uma qualidade de vida que deveria ser básica para qualquer ser humano. Mas para o cantor popular ou qualquer profissional da voz, é fundamental. Para os cantores, vale o recado. Se você realmente quer cantar muito bem sem estourar sua saúde vocal, não se conforme. Procure um professor de canto especializado em música popular para desenvolver todo o seu potencial. E se quiser saber mais sobre a respiração abdominal, clique aqui e assista a nosso episódio piloto. Os exercícios de respiração são a base estrutural do trabalho técnico do cantor. Já que a respiração é um motor que alimenta todo o mecanismo da voz. Por isso usamos este tema tão importante para fechar o primeiro ciclo da fisiologia da voz cantada deste canal. São 11 vídeos que começam com o primeiro na essência del daval, aquecimento vocal do lorota. E vai até o vídeo que você está assistindo agora. Praticando os exercícios e dicas de todos os vídeos deste ciclo, você terá uma excelente iniciação no mecanismo da voz cantada. Desde a fisiologia até o domínio dos registros vocais. Aproveite para descobrir sua voz de modo simples e divertido. E não perca os próximos programas, onde abordaremos todo o vendaval de novos temas e informações. Como repertório, habilidade com microfone e prática de palco, entre outros. Não se esqueça de curtir e compartilhar para a gente poder fazer mais vídeos. E se inscreva no canal para não perder as novedades. Uma eficiente respiração natural para todos. E nos vemos na próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho